Eu achei que eu deixei contado a mulher que tava me analisando. Ela veio. A Tatá passou o dia inteiro falando dessa mulher. Ou seja, colocou energia. Amiga, mas eu tava zoando. Foi muito engraçado. Olha isso. Fizeram uma pergunta se eu já tinha feito coloração pessoal. Sabe? Aquela que você fez. Você já fez? Não, mas eu sei o que é coloração. Eu nunca fiz. E aí eu respondi que eu nunca tinha feito o que eu achava legal e queria fazer. Aí uma pessoa que faz coloração pessoal, mano, começou a me analisar. Só que assim, acabou comigo, velho. Mentira. Tá vendo essa roupa? Sabe quando você coloca, tipo, tela verde que a pessoa aparece atrás? Meu Deus. Aí ela aparecia na frente. Só que ela não fez na maldade. Isso que eu achei engraçado. Ela olha, tá vendo? Ela tá usando esses acessórios dourados. Não combina com o tom dela. Tá parecendo que tá flutuando. Eu acho que é, mas eu gosto de dourado. Mas eu também gosto de dourado. Eu me sinto mais solar. Sei lá. Sério? Aí ela começou a dizer que a argola tava flutuando no meu orelhinho. Orelha falou que... Eu tava com uma blusa dessa cor aqui, ó. Marsala. Falou que nada a ver. Mas eu acho Marsala tudo pra loira. Eu também. Então eu não entendo nada. Não me consultem. O que mais que ela falou? Alguma coisa ela falou, ó, tá feio. Não, falou que meu cabelo tava sempre impecável. Falou assim... Pelo menos. Falou que meu cabelo tava sempre arrumado, mas que a roupa não condizia. Umas coisas assim. Era alguma coisa de tons verão, alguma coisa assim. É. Que ela falava de você também. Eu sei lá, mas ela analisou tanto. Eu chorava de rir. Aí eu mandei pra... Só que ela acabou comigo. Aí eu respondi. Eu puta que pariu. Nada combina comigo, velho. Acabou comigo. E aí agora ela quer fazer minha coloração pessoal. Ah, então. Ok, né? Acho que é justo. Não, acho que é melhor fazer com outra. É verdade. É melhor fazer com outra. Concordo. Aí eu já marquei com outra. Gente, olha... Alguém que deixe você usar argola. Olha uma pergunta aqui. Que deixe você usar argola dourada. A gente paga por fora pra ela falar que fica bom. A gente paga por fora. Entendeu? Vamos fazer... Vamos ratear aqui, Duda. Pra mulher que vai fazer a coloração.